Parou, 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 parou Desce nós três aqui, desce nós três Desce nós três Tem um, tem alguém que corre aqui que ele tá E aí E aí E aí E aí Eu tô querendo dar a volta pra ajudar eles lá embaixo Acho que tá foda Essa sala tá limpa, será? Isso, continua tirando Não, tem aqui, tem aqui dentro da sala O Lucas tá aqui dentro O Lucas tá aqui dentro É, o Lucas tá aqui dentro na... Não, na... Na frente da sala escura, fora Tem que pegar esse Olha, eu vou tentar sair Pra ele mirar em mim, daí tu pega ele Ele tá avançado aqui Ele tá avançado aqui Ele tá indo na dobra do corredor Tu abre aqui que eu vou tentar puxar pra lá Ele tá na porta ali Ele tá na porta ali do corredor Olha, tá saindo, tá saindo, tá saindo Ele tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo E recoupa a porta de novo Ó Vou avançar na corrida que vem junto Que ele vai querendo pegar Eu vou reto aqui, ó Na correria saindo atirando Tu vai junto, aqui reto Tá na porta Tá na porta Por isso que ele vai querer sair pra quem me pegar Vai ser isso aí Mortou 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 Amém. Pode vir, pode vir. Vai por trás, vai por trás deles. Pode vir, pode vir. 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 Morto! C'est parti! Vamos lá. 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 Vamos lá.